Abertura 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 Estou vestido, sou mais amante de sorte Desenvolvido, só com o meu dançar Tu és o verdadeiro do mundo inteiro Canto quando eu vou te dar o amor Estou vestido, sou mais agradável Seu bem-vindo, só com o meu dançar Tu és o verdadeiro do mundo inteiro Canto quando eu vou te dar o amor Que eu vou te dar em devoção Fazer a criança, se eu não Tem condição, olha aí Com o meu dançar, se eu não vou lá Com o meu dançar, se eu não vou lá Apareceu a bola da música Divino a mesa, sem o meu dançar Tu és o verdadeiro do mundo inteiro Tu és o verdadeiro do mundo inteiro Tu és o verdadeiro do mundo inteiro Aqui nasceu o trabalho Que eu vou te dar o amor Tu és o verdadeiro do mundo inteiro Eu vou te dar o amor Tu és o verdadeiro do mundo inteiro E você pensou? Tu és o verdadeiro do mundo inteiro Amém! Eu gosto assim! Os corações, rogadores de São Carlos, e a comunidade, o futuro vai comer! A Rete Barra, a Rete Barra, a Rete Barra, trazendo esperança, um bicho negro! Graças a toda a unidade, o caminho de Fulgui, a Rete Barra, a Rete Barra, a Ministração, a Chapeza e esperança, um bicho negro, o saldo da Ucrase da Cruz, guarda as vozes na Rete Barra, Bicho Du, bem-vindo seja, o teu cérebro, o Senhor, a Mãe Mãe Mãe, a Mãe Maria, Amém. Amém. Amém.